Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Solange, hoje vim trazer aula pra vocês dessa linda abelhinha pessoal com cestinho de flores. Aqui vou apresentar pra vocês os frisadores e uma teraposa nessa mão. A frente do corpinho, as costas, o bracinho, o focinho, bracinho universal. E aqui a orelhinha do elefante, mas vou usar como asinha, certo? Vou resumir lá do lado e bora pra vieta aí. Bom pessoal, aqui vou usar a frente, aqui as costas, esse kit vai fazer muitos bichinhos, aqui vou usar a patinha, o focinho desse kit, certo? Aqui vou pegar um EVA preto, mas o certo é vocês usarem o EVA de 3 a 4 milímetros, mas no momento eu não tô tendo, então a gente vai ter um pouquinho de dificuldade. Então vou tentar duplar, mas não dá muito certo, porque a peça é grande, aqui já tem um frisadinho a frente. Aqui vou frisar uma pra vocês verem, já dupladinho, mas o certo pessoal é ser o EVA grosso mesmo, pra ficar a peça bem trabalhada, né? Mas quem não tem cão, casca com gato, então vou fazer. Aqui eu não vou duplar, vou fazer aqui as mãozinhas, que é o bracinho universal. Vou cortar e vou esquentar. Deixo na sanduicheira, aqui eu vou frisar ela. Frisando, certo? Como ela ficou. Beleza, aqui já vou passar a cola. Cola de contato, vou passar bem passadinha aqui, uma camada bem generosa aqui de cola, pra que ela fique bem colada e não venha abrir depois, né? Passando a cola aqui. Esses kits, pessoal, dá pra fazer muitos bichinhos. Aqui é só a belinha, tem joaninha, vou deixar secar aqui um pouquinho. Tem joaninha, tem a vaquinha, tem o porquinho, a galinha, dá pra fazer todos os temas nele aqui, gente. Aproveitar bem esse kit. Tá bem em conta, vou deixar meu número na descrição do vídeo. Caso vocês quiserem adquirir esse material, eu tenho pra vender. Aqui, vou fazer a parte dos bracinhos. Esse eu vou fazer ele em 3D. Em vez de eu fazer em 2D, eu vou fazer em 3D, certo? Já usei aqui, vou reservar a peça do lado. Aqui já secou. Então, vou pegar aqui e já vou deixar aquecendo aqui do lado. Ó, eu aqueço pra grudar bem grudadinho, não ter perigo de abrir depois, ó. Prontinho. Reserva ali do lado. Aqui já vou cortar a parte das mãozinhas, né? A mãozinha do pezinho, né? Eu vou usar a tesoura deitada, pra que na hora de selar, ela não venha abrir, fica bem seladinho, fica parecendo aquelas imperfeições. Mas, se eu tivesse usando aqui o EVA de 3 milímetros, seria bem melhor pra trabalhar. Mas, como não tem, então, eu vou nesse aqui mesmo. Essa tesoura, pessoal, vocês encontram na Drissol. É a tesoura de 40 graus. Ela é muito boa pra fazer esse tipo de trabalho. Fofuxa, cato, dá pra aproveitar bastante, ó. Já recortei, vou tirar aqui. Fofuxa, cato, dá pra fazer esse tipo de trabalho. Passa a cola de contato nas duas partes. Esparra uma com a dedo. Essas colas, também, vocês acham na Drissol, ou vocês comprem material de construção. Usa muito pra esse tipo de trabalho. Vou deixar secar aqui um pouquinho. Ó, vocês viram que eu duplei, fiz com duas partes. Mas, o certo, pessoal, sempre vocês procuram o EVA de 3 milímetros, ou 4. Pra que fica bem durinho, não precisa fazer enchimento. Mas, como tá muito mole, aqui eu vou ter que fazer um enchimento. Olha que bacana, gente. Fica muito lindo. Aproveita muito esse tipo de kit, pessoal. Dá pra fazer fazendinha, leãozinho, o elefante. Dá pra fazer muitos personagenzinhos aí. Pra quem trabalha com festa infantil, é muito bacana pra tá decorando a festa infantil também. Bom, aqui você laja as duas partes. Vou unir as duas. Esse EVA pessoal tá muito molinho. Então, se vocês conseguirem um EVA mais grosso, bem melhor. Ó. Ele não dá um acabamento muito legal quando esse aqui é de 2 milímetros. Mas, o certo é ser o de 3 pra cima. Pra ficar bem, um acabamento bem bacana. Não é mais que um tesouro de 40 graus. Já tá pronto os dois aqui. Agora, eu vou fazer a parte do corpinho. Vou colar a frente com a parte de trás, ó. Vou unindo a ponta primeiro e vou fechando. Dando leves beliscãozinhos. Então, eu não fechei, eu não passei cola até embaixo, porque eu vou fazer o enchimento. Porque tá muito mole esse EVA. Mesmo colocando duas, duplando ele, ele não ficou bem durinho. Então, é bem bacana que seja o EVA de 3 pra cima. Ó. Então, não vai ficar tão bacana, porque ele tá muito molinho. Vou cortar uns detalhinhos de EVA. Aproveitar os detalhinhos que sobrou. E vou puxar aqui dentro, ó. Pessoal, te convido, você que não é inscrito, a se inscrever no meu canal. Não esqueça de deixar o meu joinha e ativar o sininho pra todas as notificações. Pra você não ficar perdendo nenhum vídeo. Toda semana tem vídeo novo aqui. Tem novidade. Não esqueça de deixar seu comentário, se você gostou. Dá uma dica de aula, que você queria aprender aí também. E aproveita e dá uma visitada nas minhas prelites. Tá recheado e vídeo lá. Tem bastante vídeo bacana. Já tô com as partes prontas. Aqui eu vou cortar a parte da barrinha da abelhinha. Que é uma tirinha amarela. Vou tirar mais uma. E vou cortando aqui. E vou cortando aqui. E vou cortando aqui. Aqui, pessoal, eu peguei a cor de pele. Vou cortar. E vou encaixar aqui em cima, ó. Se você não tiver essas tiarinhas, você pode colocar esse aqui, tá vendo? Ó, como fica bonitinho também. Se você não tiver, ou... Mas como eu tenho também é da Drissol, tá, pessoal? Lá vem a tiarinha, ó. Vem todos os tamanhos. Então, eu vou usar o tamanho médio aqui. Vai dar bem certinho. Dá muito certinho. Dá muito certinho, pessoal. E tem essa maior também. Essa maior eu vou usar na carinha sapeca, ó. Tá vendo? Aqui, eu vou recortar. Aqui, eu vou recortar. Prontinho. Aqui, eu vou pegar a própria peça. Eu vou aquecer na sanduicheira. E vou moldar aqui pela peça. Pela parte da frente. Ó, encaixo, estico. Já tá bem certinho na hora de encaixar na parte, certo? Olha, já ficou desenhinho. Então, eu tinha feito essa outra, não deu certo. Como eu vou colocar a tiara, então, eu fiz outra. Caso vocês não tiverem a tiara, vocês podem usar aquela forma que eu usei lá. Mas como eu tenho a tiara, eu vou fazer ela aqui. Eu vou aquecendo, dando ajeitadinho com a mão. Aqui, eu vou fazer aqui o ganchinho. Tá, fiz um ganchinho aqui, né? Pra encaixar. Catei um CD. Esses lacinhos, pessoal, tem nos vídeos anteriores. Nas playlists, tem lá. Ensinando a fazer eles, ó. Também, dos gabaritos da Drissol. Aqui, encapei um CD. Coloquei um araminho. Encapei o araminho também, pra não ficar aparecendo. Aqui, vou colocar uma séculazinha, assim, embaixo. Ó. Coloco três. Vou colocar três. Ó. Formando um pezinho, que você pode colocar na folhinha. O que vocês quiserem colocar. E vou usar a Três Maria média. E a Três Maria P aqui. E a flor de pêssego. E vou colocar uma borboletinha também, ó. Fazer um violinho. Também tem uma aula anterior que eu tô ensinando a montar essas florzinhas também. Só entrar lá na minha playlist. Tem bastante vídeo bem bacana ensinando lá. Tentei colar aqui. Não dá certo. Vou colar aqui embaixo. Olha. Ficando show. Já tá quase pronta a nossa abelhinha. Vocês podem fazer joaninha também. Dessa mesma forma. Você pega um CD. Coloca. Pega três arame dezoito. Encaixa embaixo. Pode usar também a bolinha de isopor. E ela fica bem firminha. Não cai, ó. Ela é bem leve, ó. Pode ficar tranquila. Você pode movimentar o arame lá da posição que você quiser. Pra ficar bonito. Aqui também. É. Esses vazinhos que eu tô fazendo a cestinha. Também tem um gabarito da Drissol. Que é o mini vaso. É. Dá pra fazer em ponteira de lápis. Eu vou gravar um vídeo. Por isso que eu não quero que vocês percam nenhum vídeo. As próximas aulas eu vou tá passando essa aulinha pra vocês. Muito bacana. Dá pra fazer de caco. De florzinha. Pra colocar em ponteira de caneta também. Mas eu achei bem bacana. Pra colocar como acessório aqui da nossa abelhinha. Da joaninha. Olha como ficou legal. Gente. Tem tanta coisa bacana lá de sol. E eu amei esse vazinho. Eu mandei pedir o primeiro. Veio errado. Daí. Segunda vez veio certo. Olha como ficou bonitinho. Vou colar na mãozinha dela. Tá. 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 Acabando aqui a abelhinha. Ficou ela como se estivesse voando. Pra decorar mesmo infantil. Olha como ficou bonita. Se vocês gostaram. Se vocês gostaram. Não esqueça de deixar nos comentários. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de compartilhar. E aí, ó. E aí, ó, ô, käo. E aí, ó, pega e aí.